Música Professores e funcionários da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, decidiram entrar em greve na última segunda-feira. Eles estão cobrando melhores condições de trabalho. Roda o VT. A greve, que não tem previsão para terminar, está atingindo mais de 700 estudantes do Instituto Politécnico da UERJ em Nova Friburgo. Para os funcionários paralisados, essa medida é uma alternativa para corrigir os diversos problemas que existem na universidade. O corpo estudantil tem dado total apoio. O problema atinge a todos, não tem como a gente se colocar contra, principalmente na parte dos funcionários, que tem os menores salários e são quem são mais rapidamente atingidos. Os alunos estão com bolsas atrasadas, terceirizados estão com salários atrasados, professores e técnicos permanentes estão com alguns direitos trabalhistas parcelados. Isso gera um extremo desconforto no meio acadêmico. Uma das principais reivindicações diz respeito à falta de infraestrutura na unidade. Faltam alguns laboratórios, tem disciplinas que a gente estuda e não tem a parte prática. Principalmente isso, para os alunos. Agora, para os professores e pesquisadores, é um pouco mais complicado. O governo do estado informou por meio de nota que de 2010 até janeiro deste ano, houve reajuste de mais de 100% e que os salários estão sendo pagos em dia. Música